Fala galera, mais uma vez eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães na Copa do Mundo da Rússia Hoje dia 22 de junho, 22 de junho, sexta-feira, seleção brasileira jogou Primeiro jogo, teremos três jogos, primeiro jogo foi do Brasil Brasil contra a covarde, covarde Costa Rica e a covarde arbitragem desse jogo Bom, antes de eu falar do jogo, deixa eu falar uma coisinha bem clara Eu falei aqui no primeiro jogo do Brasil Vão dificultar a vida do Brasil na arbitragem Se o Brasil ganhar essa Copa, vai ser uma coisa anormal Porque vão atrapalhar a vida do Brasil A CBF não tem, não é vista com bons olhos na FIFA Não é Vão atrapalhar A arbitragem se puder jogar contra o Brasil, vão jogar Não é chororô Não é chororô É A gente tem que separar um pouco as coisas Uma coisa é o caicai do Neymar Ponto, tá errado Hoje o Neymar não ficou no caicai tanto Outra coisa É não darem as faltas em cima do Neymar Aí A culpa também se recai um pouco em cima do Neymar Porque ele cava tanto falta Que quando é falta de verdade, não marca E o lance Crucial O pênalti O juiz Convicto Dá o pênalti Convicto Aponta o pênalti Teve a mão O Neymar Enfeitou Enfeitou Sim Enfeitou Sim Provavelmente o árbitro voltou atrás Por causa Da Da encenação Do Neymar E isso poderia ter custado caro A seleção brasileira Essa encenação Do Neymar Poderia Custar caro O Neymar Já tá visado Pela arbitragem A arbitragem Só vai dar falta Ou pênalti em cima do Neymar Se não Vinha pra quebrar Se não Não vão dar Mais pênalti Porque ele tá Visado Isso atrapalha Ele principalmente A seleção Porém Porém Uma das poucas vezes Eu vou Concordar Com A análise da Coelho Da Globo Por quê? O juiz Estava A dois metros Do lance Dois metros Do lance Ele apita Convicto O pênalti E depois Ele volta Atrás Isso É Armação Isso É armação Tem que se ter Tem que se ter É Ó escuta Dessas conversas Tem que se ter Se o juiz Foi convicto Se ele não Tava com certeza Ele não Marcava Não tinha certeza Deixava rolar Mas não Ele marcou Alguém Foi no ouvido dele Volta atrás Já tem código Entre arbitragem E arbitragem De vídeo Tem código Tem código Pra mim Foi pênalti Por quê? E vou concordar Também Com o que o Ronaldo Falou Não concordo Quase nada Que ele fala Mas neto Eu vou concordar Não tem como Na imagem Mensurar A força Que o cara Colocou na mão Porque O Neymar Já tinha cortado Pro lado direito Já tava tirando Aquela mãozinha Desequilibra Qualquer um Quem joga bola Sabe que desequilibra Então o cara Travou a passagem Do Neymar Sim Foi pênalti Foi pênalti O juiz marca A dois metros De distância E depois Ele volta atrás Porque ele não tinha Convicção Então pra que Marcou o pênalti Se o Brasil Depender da arbitragem Tá ferrado O Brasil não pode Contar com a arbitragem E nem com Um hábito de vídeo Qualquer coisa Pro Brasil Não é chororô Não é Não é Mas qualquer coisa Que o hábito de vídeo Tiver que optar Vai optar Contra o Brasil O problema É pessoal Da FIFA Com a CBF Ainda mais Depois da cagada Que O presidente Interino Aí da CBF Fez Então O Brasil Não pode Contar com a arbitragem Tem que deixar A arbitragem de lado Neymar tem que deixar A arbitragem de lado Todo mundo Deixar a arbitragem de lado Costa Rica Começou um caicai Danado O juiz Deu um cartão Amarelo Pra eles Um Eles fizeram Uma cera Desgramada Bem Feito Bem Feito Tomaram Dois gols Bem Feito Por causa da cera Que talvez Se eles não tivessem Feito cera Eles teriam Empatado o jogo Bem Feito Ainda bem Que os Deuses do futebol Foi justo Que foi um massacre Não tem como Hoje Alguém falar Que o Brasil Não jogou bem Não tem como O início do jogo Estava legal Não O Brasil Estava tenso O time Estava tenso Lógico Estava tenso A Costa Rica Teve umas bolas Jogadas na área Teve até Um lance perigoso Antes do Brasil Ter lance perigoso A Costa Rica Teve Legal Jogar todo mundo Atrás Por uma bola Isso não é futebol Isso é covardia Os deuses do futebol Tem que fazer Assistir Todas essas seleções E time de futebol Que joga atrás Perder Pra eles aprenderem A jogar bola Que bola é gol Jogar todo mundo Nove jogadores Atrás da linha da bola E cinco em cima Da linha da grande área É covardia Eu falo com qualquer um Qualquer time Eu falo inclusive No campeonato brasileiro Brasil É A partir Dos 25 minutos Até os 25 minutos O Brasil não jogou bem Quer dizer Estava melhor que a Costa Rica Mas estava tenso A partir dos 25 minutos Só Deu Brasil Só Costa Rica Não fez nada A seleção Ah mas está jogando Na seleção brasileira Não interessa Então vai jogar basquete Se é futebol Futebol é gol Futebol É gol E só teve de novo Uma seleção Que jogou futebol O Brasil Não jogou muito bem Os 25 minutos Mas depois O Brasil jogou bem Jogou muito bem Dominou Quem não foi bem Na seleção Bom Não gostei Do Thiago Silva Não gostei Comprometeu Não Mas não gostei Não gostei Prefiro Marquinhos Não sei porque Que o Marquinhos Foi pro banco Mas É opção do Tite Mas eu não gostei Do Thiago Silva Mas Não comprometeu Fagner Primeiro tempo Não foi muito bem Esse primeiro tempo Do Fagner Atrapalhou O Willian Porque o Fagner Não subia nunca Atrapalhou O Willian Que também não estava bem E por esse motivo Ficou pior ainda Porque o jogo No primeiro tempo Ficou todo caído Para a esquerda Não tinha para a direita Por que? O Willian estava sozinho Muito longe do Fagner Porque o Fagner Não subia No segundo tempo Quando tirou O Willian Botou o Douglas O Douglas Costa O Fagner Começou a subir Além do Douglas Costa Entrar muito bem O Fagner Facilitou Para o Douglas Costa Então é meio injusto Você Falar Do Willian Porém O Douglas Costa Entrou muito melhor E o Fagner Se soltou Pegou mais confiança Se soltou A gente está entendendo O Fagner estava parado Muito tempo Apesar de não gostar Muito do Fagner Mas ele jogou bem E talvez tenha Ganhantei a posição Do Danilo Porque ele jogou Melhor do que o Danilo Fagner Foi bem Miranda Me mostrou um pouco De nervosismo O que mais conteve ali Segurou a onda Cheio Miranda Melhor do que o Thiago Silva Marcelo Todos os ataques Que a Costa Rica Teve Todos os contra-ataques Que a Costa Rica Teve Foi nas costas Do Marcelo Aí eu vou concordar Com o meu grande amigo Marcelo Barros É uma avenida É uma avenida As costas do Marcelo É uma avenida Tem que se tomar cuidado A hora que pegar Uma seleção mais forte Vai dar problema Que ele vai entrar com bola E tudo nas costas do Marcelo Deu muito espaço Marcelo marca mal Marca mal De repente O esquema contra um outro time Vai ter que se botar Dois volantes Pra poder cobrir A subida do Marcelo Subida do Marcelo Mas o Marcelo No ataque Foi muito bem Depois o Marcelo O Marcelo fez uma partida Melhor do que a primeira Casimiro Muito mal Muito mal Foi um dos piores Em campos A meu ver Errou muito Pass Muito pass Errou muito pass Não gostei do Casimiro Errou muito pass Paulinho É difícil falar do Paulinho Porque o Paulinho Não é armador Se ele Não tiver aquela infiltração Na área Ele aparece muito pouco Então O meio de campo Ali com o Casimiro E o Paulinho Não gostei hoje Mas o Casimiro Ainda conseguiu Defender ali Mas errou muito pass E o Paulinho Fica naquela Ele não é nem armador E nem Um marcador Então coloca um armador Pra ajudar o Coutinho Ou coloca um marcador Pra ajudar o Casimiro Paulinho ficou ali Penso eu Informa É melhor ter o Renato Augusto Melhor ter o Renato Augusto O Renato Augusto O marca mais do que o Paulinho E consegue coordenar o meio E trabalhar melhor a bola Monstro Dono do time Dono do time É ele mais 10 Felipe Coutinho Ele é o dono Do time Dono É ele que comanda O lado esquerdo O lado direito Ele é o cara É Felipe Coutinho E mais 10 Ponto Melhor no primeiro jogo Melhor disparado Segundo jogo Neymar Sumido no primeiro tempo Não conseguiu fazer nada É Muito time Nitidamente ele tá sentindo ainda dor É Não tá conseguindo jogar direito Tá sem explosão Sem confiança Muita pressão em cima dele Mas muita dessa pressão Senhor Neymar A culpa é tua A culpa é tua Nesse cai-cai danado Essa encenação danada O pênalti que o juiz voltou Foi porque você deu a encenada maior Se você não tá encenada Ele ia dar pênalti Não ia voltar O lance Pode atrapalhar Tem que parar com ele Tem que jogar em pé Jogar em pé Igual você jogou hoje Sem cair E parar de encenar Mas não é só o Neymar não Tem encenação geral No futebol mundial Encenação geral Isso tá feio Tomara que o Zap Começa a coibir isso Feio a encenação Não marca Mas não jogou bem No primeiro tempo No segundo tempo O Neymar Deu uma melhorada Subiu um pouquinho De produção Principalmente Porque do outro lado Teve o Douglas Costa O Douglas Costa Fez o time parar De ficar torto Só pro lado esquerdo Porque o time Só tacava pro lado esquerdo A marcação caiu ali De ficar com o topo do Neymar Quando entrou o Douglas Costa A Costa Rica percebeu Que não poderia dar espato Pro Douglas Costa também Porque senão ele ia entrar Com bola e tudo A marcação dividiu Aí abriu espaço Douglas Costa Entrou no lugar Do William Jogou muito Muita força Foi melhor do que o William E vai causar uma dúvida Na cabeça do Tite Douglas Costa Entrou com muita disposição Muita força Com habilidade Conseguiu driblar Conseguiu driblar Chegava a linha de fundo Voltava pra marcar Muito bom Douglas Costa Gabriel Jesus Não jogou mal Não jogou mal Meteu uma bola na trave De cabeça Abrir espaço Pro Neymar Tentei entrar Pro Paulinho Tentei entrar Gostei Do Gabriel Jesus Não Não foi mal Conseguiu escolar a bola O gol do 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 Felipe Coutinho É Gostei Gostei Do Gabriel Jesus Mas eu gostei mais Do Firmino Firmino entrou bem Pra caramba Bem Indo atrás Buscando o jogo Tocando Infiltrando Dando passos Fazendo triangulação Gostei Do Firmino Gostei Do Firmino Douglas Costa Firmino Gabriel Jesus O monstro Felipe Coutinho Marcelo Foi bem Só tem um problema Na defesa É O Fagner Foi bem O William Não foi muito bem Mas também Porque o Fagner Não tava subindo Casimiro Não gostei Do Casimiro Errou muito Passe Paulinho Fica meio Sem função Porque ele não cria E não tava chegando Muito a frente O Neymar Melhorou no segundo tempo E tomara que pegue Mais Moral Porque vai precisar dele E O Neymar Não tem que voltar O Neymar tem que ficar Lá na frente Pra prender a marcação Deixa que a criação É com o Coutinho Deixa que a criação É com o Coutinho Porque se o Neymar Marcar o Coutinho Vai abrir brecha pra ele Ele não precisa voltar Pra pegar a bola Ele tem que esperar Lá na frente Igual o Cristiano Ronaldo faz Fica lá na frente Ele é o cara Pra prender a marcação Lá Igual o Douglas Costa fez Prender a marcação Deixa na criação O Brasil precisa De um outro jogador No meio Pra construir também O Júpio Com o Coutinho E não é o Paulinho Deve ser o Renato Augusto Renato Augusto Pra ajudar Ali naquela criação Que ele tem Uma boa mobilidade E um controle Do meio de campo Melhor Mas o Brasil Jogou bem A maior parte do tempo Maior posse de bola E seria injusto Se o Brasil Não ganhasse Seria injusto É o melhor seleção? Não Mas sai um a um Peso das coisas do Brasil E toda vez que jogar Com um time Covarde Assim Os deuses do futebol Tem que ajudar O time que procura ganhar Tem que jogar Não interessa Que a seleção é menor Então não vai pra Copa do Mundo Vai pra Copa do Mundo Pra jogar com 11 atrás Não vai É futebol Isso é futebol Futebol jogando atrás Também é Mas é horrível Eu sou contra Eu vou criticar sempre Então parabéns A seleção brasileira Tem que melhorar Tem falha Tem nas costas do Marcelo Tá dando falha Casimira não foi bem Não gostei Do Thiago Silva Não gostei Prefiro o Marquinhos Ele não comprometeu Mas eu prefiro o Marquinhos Prefiro o Marquinhos Fagner Entrou bem De repente até toma A posição do Danilo O Marcelo no ataque Foi bem Mas na defesa No primeiro tempo então Não foi bem Tava tomando bola nas costas Direto no segundo tempo Ele melhorou E no meio de campo ali Felipe Coutinho É o dono do time Felipe Coutinho É o cara Felipe Coutinho É o cara Do jogo É o cara Ele é o cara Dono da seleção Restante Mas o Brasil Coletivamente Jogou mais Mereceu Costa Rica não apareceu E o Brasil Tira uma pedra O Brasil jogou melhor Que o primeiro jogo Primeiro jogo O Brasil não merecia empatar O Brasil merecia ter ganho Mas Mas foi um pouquinho abaixo Hoje o Brasil jogou bem Hoje o Brasil começou a mostrar O que ele pode fazer Na Copa do Mundo Os times vão começar A respeitar mais o Brasil De novo Começar a jogar Independente do resultado Da Sérvia mais tarde A Sérvia vai jogar Com todo mundo Atrás do Brasil De novo O Brasil vai pegar Outra retranca Talvez os jogos Começam a ficar mais fáceis Para o Brasil A partir das oitavas Porque vai pegar Times que vão querer ganhar Também Não vai ficar só atrás Então Pode ser Que a partir das oitavas O jogo O jogo está feio É só defesa Contra-ataque Defesa-contra-ataque Pô Então não dá Mas parabéns Tem que melhorar As costas do Marcelo Paulinho ali De repente Renato Augusto Com mais condição física Tome aquela vaga Que o Brasil Precisa de uma criação ali Casimiro não foi bem Não foi bem Errou muito passe hoje Que não é dele Mas Ele tem crédito ainda Neymar tem que voltar Jogar Pegar confiança Quando acabou o jogo Ele chorou bastante lá É muita pressão Mas muito disso É ele que carrega Ele puxa isso pra ele Tomou um cartão amarelo Ele e o Coutinho Pô Mas também o árbitro O time Da Costa Rica Não cai Cai danado O árbitro dá um amarelo O árbitro deu seis minutos de jogo Legal Legal Bem feito pra Costa Rica O juiz tem que fazer isso Que esse juiz fez A arbitragem não foi Tão ruim Mas teve algumas coisas Que eu não concordei com ele Principalmente A volta do pênalti Não concordei E pra terminar O Brasil não pode Depender de arbitragem Porque vão dar Tudo contra Se for pra abrir de vídeo Vai dar contra o Brasil Mas isso não é culpa Dois jogadores Um problema Interno FIFA e CBF CBF Tá mais queimada Que carvão Então Qualquer coisa Com qualquer seleção Na dúvida Contra o Brasil Não é chororô Isso tá na cara Isso tá na cara Que na dúvida É contra o Brasil Então meus amigos Essa foi a minha análise Resenha com o Magalhães Na Copa do Mundo Jogo Brasil 2 Gol No finalzinho Do Felipe Coutinho De biquim Numa escorada Do Gabriel Jesus E depois Numa jogada pela ponta Onde o Neymar escorou E fez seu gol Tira aquele peso Tira aquela casca Mas Neymar Presta atenção Tu não é mais criança Para de chamar A atenção à toa Que você se prejudique Prejudique onde você joga Para Joga só bola Joga só bola Porque se os seus pulos Se cavar a falta Joga contra O juiz Já olha pra você Já não vai marcar a falta A não ser que nem Te quebrar no meio Aí vai ser pronto Porque na dúvida Ele não vai marcar a falta Ele vai achar Que você tá cavando Então Para Para de puxar pra si Essa Fama ruim Que você já criou Que vai ser difícil tirar Mas você tem que parar com isso Joga bola Faz aquilo que você fez No finalzinho Balãozinho Viu no finalzinho Chapeuzinho Ovinho Pô faz isso Isso tu sabe fazer Para De ensinar Que você não é ator Você é jogador de futebol Então meus amigos Bom jogo do Brasil Bom jogo Jogou muito melhor Do que o primeiro jogo Jogou melhor Do que a covarde Costa Rica Queria jogar por uma bola Não me vem com papo Meus amigos do resenha Ah mas é porque É uma seleção melhor Não interessa Então vai jogar outra coisa Vai jogar peteca Vai jogar outra coisa Vai jogar futebol americano Que joga por jardas Vai jogar outra coisa Rugby Vai jogar outra coisa Se não quer atacar Não joga futebol Não interessa Que seleção seja Grande ou pequena Não interessa Essa é minha visão Feliz Alegre Com a vitória do Brasil Agora o Brasil Com quatro pontos Fica esperando lá O jogo Entre Sérgio e Suíça De repente pro Brasil O empatezinho Entre Sérgio e Suíça Já fica bom Porque eles ficam Lá Suíça Com dois pontos A Sérvia Vai a quatro Fica empatado Com o Brasil E decide Brasil e Sérvia Talvez quem fica Em primeiro Ou em segundo Talvez Mas o Brasil Encaminhou a sua vitória A sua classificação E decide contra Sérvia No último jogo Um grande abraço Tamo junto Resenha com o Magalhães Na Copa do Mundo Não esqueça Resenha com o Magalhães No Facebook Resenha com o Magalhães Ponto Brasil No Facebook Tamo junto Um grande abraço Conto com vocês Rumo aos mil Rumo aos mil Pra frente Brasil Valeu Um abraço Tchau Fui Tchau